Olá, tem questão chegando, questão de informática para concursos com a banca CPcom envolvendo internet. Então você vai apertar pause, vai ler, vai responder e depois volta pra cá. Vamos lá, agora sim leitura e resolução da nossa questão. Uma característica fundamental da computação em nuvem, que a diferencia dos modelos de computação tradicional, é a alocação dinâmica de recursos de acordo com a demanda, gabarito, sem segredos, letra C. A computação em nuvem, computação em nuvem, é um modelo de computação que permite o acesso a recursos de computação, como servidores, armazenamento e aplicativos, por meio da internet, sem a necessidade de um hardware local. Uma das principais características da computação em nuvem é a alocação dinâmica de recursos de acordo com a demanda, com a necessidade, o que significa que os recursos são alocados e desalocados automaticamente de acordo com a necessidade do usuário. Isso permite que os usuários paguem apenas pelos recursos que utilizam, tornando a computação em nuvem mais eficiente e econômica do que os modelos de computação tradicionais. Além da alocação dinâmica de recursos, de acordo com a demanda, essa computação oferece outras vantagens, como escalabilidade, que é a capacidade de aumentar ou diminuir rapidamente a quantidade de recursos de computação disponíveis, de acordo também com essa demanda, flexibilidade, que é escolher entre diferentes tipos de serviços de computação em nuvem, como infraestrutura como serviço, plataforma como serviço ou software como serviço. E uma outra vantagem das muitas disponíveis é a autodisponibilidade, que é a capacidade de garantir que os serviços de computação em nuvem estejam sempre disponíveis, mesmo em caso de falha de hardware ou software. Então, gabarito identificado, conteúdo bem revisado, aprofundado, e espero que você tenha entendido e tenha aprovado esse nosso material. Até o próximo vídeo. Valeu!